O que é isso meu filho, calma, eu quero é o dance do jegue, DJ Kuka, por favor, bota esse som arretado, tá? Bom, biqui, 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 vixe! Eu vou contar uma história pra você Que um dia aconteceu na minha vida A história de um jegue muito bravo Que me deixou no nego sem saída Eu vinha muito para casa descansar O jegue estava no portão que vim pegar Quando me viu, foi puxando as orelhas Mostrando o tempo, começou a relixar De quem é esse jegue, 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 ele quer me morder De quem é esse jegue, de quem é esse jegue, de quem é esse jegue, ele dá fim Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que é o jegue que ele estava ali Minha jumenta queria conquistar Tô vi entrando, eu tive a triste E os dois saíram a galopar Dei um supiro e cheguei a confusão De quem é esse jegue, 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 ele quer me morder Quem se enxergue, quem se enxergue Ele tá aqui Eu vou na frente e ele atrás Eu quero ver quem corre Mas eu vou na frente e ele atrás Eu quero ver quem corre O que é que é que é? De quem é que se chegue? De quem é que se chegue? De quem é que se chegue? Que é isso, meu filho? Calma! Eu quero é o danse do jegue, de jecuca, por favor. Bota esse som arretado, tá? Bota, 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 bota. Eu vou contar uma história pra você, que um dia aconteceu na minha vida. A história de um jegue muito bravo, que me deixou no meio sem saída. Eu vinha junto para casa descansar, o jegue estava no portão que vim pegar. Quando me viu, foi puxando as orelhas, mostrando o tempo, começou a relixar. Ninguém é se chegue? Ninguém é se chegue? De quem é esse Jack, ele quer me envolver De quem é esse Jack, de quem é esse Jack De quem é esse Jack, de ele daqui Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que é o Jack que ele estava ali Minha jumenta queria conquistar Comitando eu do dia vinte E os dois saíram a galopar Dei um suspiro e cheguei a confusão Que eu já me mais tenho que viver e me amar De quem é esse Jack, de quem é esse Jack De quem é esse Jack